Gente, eu tô muito ansiosa, eu fico só contando quantos inscritos eu tô, porque eu acho que eu já cheguei a dois mil e seis, né? Dois mil e seis! Muito obrigada, gente, eu já tô com dois mil e seis. Dois mil e nós já morreram aqui. Dois mil, muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos vocês, já compartilhando aqui, ó. E aí, dois mil inscritos. Muito legal que eu compartilhei mais dois mil inscritos. E a bala tá acabando, hein? Então eu vou soprar logo. Não tem, não esquece. Que é? Eu não sei. Ah, velho, vem aqui de novo. Voou. Voou. Gente, eu estou aqui com minhas filhas. Elas querem falar oi. Oi, gente, eu vou comer tudo esse hambúrguer. E vocês. Eu que vou comer tudo. Eu que vou comer. Calma, meninas, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou cortar os dois, três pedaços. Um pedaço pra você e pra você. Gente, muito obrigada pra todos vocês. E eu comprei dois mil inscritos. E aí, gente, ó. Dois mil. Aqui, no bolinho do Mac, ó. Um 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 bolinho do Mac, ó. Esse é um bolinho mais gostoso que o bolinho de chocolate. Eu acho muito bem gostoso, né? Ai, ai. Muito bem gostoso, gente. Vocês são muito especial para mim. Vocês são os melhores seguidores do mundo. Um beijo. Vocês. Eu amo muito vocês, né, meninas? Eu também amo muito vocês. Você ama eles? Eu amo. Meu sapato externo. Espero que vocês continuem seguindo da gente muito importante. É muito importante, ó. Ó, 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 ó. Esse aqui está no começo. Gente, muito obrigada de novo. O que é preciso fazer? Cláudia Se inscrever no canal da mamãe E Camila, o que você faz? Os rapazais O que você faz? Dá like no canal Dá like no canal O que você faz?